Música Mano, quem que é o mais inexperiente de vocês três? Vou seguindo, mano, pra pegar a tua corrida Cara, eu ia falar pra você que essa aqui, você provavelmente conhece a rota, pai Não, eu não conheço, mano, ontem eu passei direto nela ali na primeira curvinha Essa é antiga, essa é antiga Mas, todo mundo aí, mano, tá meio que aprendendo de novo as rotas Tá, mas uma conta que eu mesmo não corro também Deixa eu pegar ali Se quiser entrar na rádio aí, 222 Rádio 222, deixa eu ver a minha rádio 222? Tá Mano, fala que eu não posso entrar na rádio A gente vai que acontece alguma coisa nem que por isso É aquela moral Só olhar o mapa, mas é porque tem hora que tem que dar umas viradas, mano Tá limitado, 300, tá, nada Mas meu carro é o que mais corre deles, eu tenho certeza disso Só o P1 que não colabora Tipo aqui, aqui eu não sei se tem que ir direto Ah, dá pra ir seguindo o mapa e ir devagar nas curvas, mano Agora eu entendi o que vocês falaram, chat Caraca, vocês são umas lendas vivas Será que dá? Nossa Será que bateu em alguém? Tem mão e contramão, cara Andando na contramão Porque ele é rebelde Mas esse Lamborghini aqui não vai me passar não Porque o carro do pai corre muito Ai O que tá Vocêak Seja Pśnie Você reductions Você Agora eu já não sei se tem que virar ou não Não tem Tá vendo, mano? É agora que vira Nossa, foi sem querer Foi muito sem querer, mano Aqui eu vou devagar, beleza, chat? Não me xinguem, não Mas é porque eu não conheço aqui Eu sei que aqui tem umas curvas que eu vou te cortar Tipo agora É agora que eu vou te cortar Caralho, o chefe tá meio bravo hoje, hein? O helicóptero tá em cima de mim? Ah, mano, os caras tá aqui... Vou deixar ele na frente, bate sem querer. Caralho! Mano, tem alguém de bobeira aí em cima, hein, mano? Começar a subir esses carros aí, velho. Tem uns carros aqui. Bora lá, bora lá. Volta aí, é você que tá fazendo a remédio aí. Obrigado. Obrigado, né? Vai lá, bora lá fora pra mim, lá uma chata. Se for lá que eu posso subir, eu sei. Ussa! Ô, gordo, pode pegar a tela, você vai ver? Fica aberto, pode pegar. Helicóptero... Vou descer aí pra subir com o palco. Quando tu deu a valda? Pode sair, ô, piloto. Tem alguém aqui. Falou. Nossa! Fica aberto, o que foi na chata? Não, a gente vai... Se livrar desse carro, pegando. Vê se tá dentro do enlamento ainda. Tem helia, escorra toda aí, não sei. Não tem não. Pega nunca? Ou será que pega? Vai subir um caixa de cada vez, então? Eu já saí, já, aqui com o machado. Tenta no máximo dois por vez aí, mano. Mais alguém que subiu por um carro. Mais viável. Grava, grava. Não pode mais nenhum. 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 Tchau. Tchau. A brisa quando ele ia subir, ela tá aí. E sair daí, não faz. Mano. Falta eu acertar umas paradas dessa corrida, mas eu acho que a do observatório dá pra bater o recorde melhor. O que vocês acham? Mano, a gente tá parando com a Peppa Pig aqui naquele portal. Calma aí. Volta aqui, EG. Calma aí, cara. Já o agudo vai sair. E aí, cara aí, cara aí, não é que tem helicóptero que eu acopo a eles, cara aí? Tem só dois motoqueiros, cara de bike aqui na via piloto, pode vir. Pode vir. Pode vir, pode vir, só tem um cara de bike. Caralho, bocô. Tá porra. Vai no farol lá, vê se tá limbo. Pode ir adianta, vai no farol. Olha onde que o carro da polícia tá, mano. Cê é louco, velho. Galera, a polícia não vai vir atrás de mim mais não, mano. Eles tão atrás do portal. Não vai vir. Obrigado.